Quer concorrer a um Pix no valor de 500 reais e também uma consulta com a Cigana Sulamita via videochamada? Primeiro link da descrição, tá? Vocês me chamam no WhatsApp e eu vou enviar o link de uma rifa que eu estou fazendo. O valor é apenas 15 reais e assim vocês vão estar me ajudando. Eu tenho um cachorro, que é o Thor, que está com problema sério de saúde nos olhos, né? De catarata devido a diabetes. E a gente precisa fazer uma cirurgia que vai ficar em quase 12 mil reais. E aí pra arcar com esses custos aí, né? A Cigana me presenteou com sua consulta. E eu estou fazendo essa divulgação. Creio que ninguém vai se estressar com isso. Porque é uma coisa que é pra me ajudar e ao mesmo tempo ajudar um animalzinho de estimação. E ganhar todos esses prêmios, tá? Com certeza eu farei outros eventos aqui com outros videntes também. Pra me ajudar a erguer o restante desse valor. E eu espero que você clique aí no primeiro link da descrição e me chame. Pra ter mais informações e poder participar da rifa. Corre que ainda dá tempo e venha concorrer a vários prêmios. Olá amigos da Central dos Videntes. Começando mais um vídeo. Onde eu vou abordar pra vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição como sempre. E o contato dela aparecerá durante todo o vídeo pra agendar a consulta. Amigos, assistam até o final pra vocês poderem opinar. E roda aí. Os últimos dias estão felizes da vida. Vamos esperar o pessoal entrar. E vamos fazer as previsões. Bom, vamos começar. Então assim, gente. Depois eu vou fazer os montinhos. Fiquem aí, tá? A primeira previsão que eu tenho, eu vejo... Como é que a gente fala? Hackers? Hackers, né? Invadindo um sistema. E isso trazendo muito medo do que pode ser vazado. Tá? Esta é a primeira previsão. A segunda previsão... Morte de um cantor mais velho, infelizmente. Um fechamento de ciclo. E... Esta pessoa, gente... Tem inicial S. Vou até sublinhar aqui, tá? Cantor... Ele era cantor. Vem na cabeça cantor com inicial S. Um cantor que parece que gosta de se mexer. Gosta de palco. Bastante de palco, assim, sabe? Tem presença de palco. Então... Terceira previsão. Gente, eu vejo uma... Eu vi antes essa cena. Eu anotei aqui. Mas eu tenho que explicar. Senão vocês não vão entender. Eu consegui ver... Um monte de acampamento. Mas era como se esses acampamentos fossem por algum motivo. Só que me vem na cabeça a palavra fuga. Medo. Então, a terceira previsão diz assim, ó. Acampamento. Um monte de pessoas acamparam em algum lugar. Por conta de uma fuga, tá? Por conta de medo. Em Marrocos, me vem esta palavra. Marrocos. Uma grande movimentação. A sensação que eu tenho é de desavença. A sensação que eu tenho é de desavença em Marrocos. Certo? Aqui, ó. Sobre o signo de Ares. Muita. Mas muito dinheiro sendo manifestado. Libra. Uma declaração vindo a Libra. Trazendo muitas coisas boas. Para gêmeos. Uma surpresa espiritual. Tá? Gente. A página Alfinetei está aqui. Vejo muito sucesso para você, viu? Vejo muito sucesso. Página Alfinetei. E peço que tu cuide um pouquinho da tua saúde na parte de imunidade. Da desidratação. Não sei como é o clima onde você mora, mas toma cuidado, tá? Questão de Capricórnio. Capricórnio. Eu vejo oportunidades e criatividade chegando. Gente. Eu vejo... Deixa eu só aumentar a luz aqui. Uma... Um segredo da família real sendo descoberto. Um segredo da família real sendo descoberto. Trazendo alvoroço. Desencarna de um homem religioso da igreja católica. No Ceará. Um ocorrido com um casal. Pode ser até... Eu consigo ver esse casal, mas pode ser que tenha alguém junto, tá? Levantando muitas suspeitas no Ceará. Um incêndio em um avião, gente. Pensa bem. É como se esse avião pegasse fogo. Só que me representa que esse avião é um avião antigo. Como se esse avião fosse antigo. Uma sensação de antiguidade. Não sei por quê. Gente. Aqui me veio algo. Que não sei o que vai ser. Mas assim, ó. Eu vejo uma mudança voltada. Deixa eu só desligar a TV um pouco pra vocês prestar atenção. A aposentadoria. Tá? Uma mudança voltada à aposentadoria. Que pode trazer um pouco de revolta para uns. Para alguns. Também vejo um grave acidente com um grupo. Agora. Não sei se é grupo de jovem. Se é grupo de jogadores. Não sei. Mas é um desencarno em um grupo. Escândalo com segurança de uma pessoa famosa. Tá? Em Santa Catarina, gente. Assim, ó. Novamente. Eu peço. Que Santa Catarina tome cuidado. Por quê? Porque, gente. A natureza ainda continua revolta lá. Então, cuidado. Certo? Em Teresina. Em Teresina. Uma doença misteriosa. A sensação que eu tenho. É que. Tem relação com a água. Tá? Tem relação com a água. Então, Teresina. Uma doença misteriosa. Me parece que tem relação com a água. Posso estar enganada. Mas é o que eu vejo. Em Brasília. Vem uma fatalidade. Mas me parece que é a nível. De. Fenômenos da natureza. Tá? Oi, Isaac. O Júpiter que pegou. Ah, obrigada, meu amocinho. Tá fazendo o quê? Te amo. Eu só falo assim. Partida. Tá? Partida. De. Ó. Vai ser assim, ó, gente. Vai ter três partidas de pessoas idosas. No Brasil. Que foram ícones. Uma atrás da outra. Tá? Então, uma delas. Vocês já sabem quem é. Não preciso nem falar. Tem inicial S. Sofro muito em falar isso. Mas é o que eu vejo. Uma delas é uma mulher. Dois homens e uma mulher. Certo? Na 21. Eu vejo uma artista. Que ela foi muito importante. E é muito importante. Fez muita história. E tem inicial F. Uma mulher mais velha. Ela. Eu vejo o fechamento de ciclo. Inicial F. Uma grande atriz. Gente. A previsão 22. Eu peço que vocês cuidem muito. Com desabamentos. É como se. O universo. Ele estivesse querendo. Se. Não é o universo não. O mundo. A natureza querendo se revoltar. Vai começar a dar sinais em desabamentos. Cuidado. Tá? Então vamos aos montinhos. Vamos lá. Agora os montinhos para vocês. Tá? Qual que você escolhe? Respira. Concentra. Montinho. Aliás. Carta 1. 2. Ou 3. Qual que você escolhe? 1. 2. Ou 3. Carta número 1. É a carta da carta. Tu vai. Guria. Guri. Recebeu uma mensagem muito positiva. Uma mensagem que tu espera. Algo que vai te deixar radiante. Dei feliz. Aguarda. E tu vai ver. Ó. Novos... A cegonha fala de novos nascimentos. Tá? Então assim. Se tu é homem. Provavelmente o nascimento na tua família. Ou tu te cuida aí pra não engravidar alguém. E se tu é mulher. Tu cuidado com gestação. E se tu não pode gestar. Provavelmente a tua filha. Neta. Enfim. Vai ter mais uma gestação aí. Trazendo alegria. E olha gente. Que coisa boa essas cartas gente. Que energia boa. Porque tem dias que só Deus né. Carta 3. Buquê de flor. Novidade chegando. Vem uma mulher. Pra tua vida. Muito bonita. Ela te faz uma proposta. Ou ela te fala alguma coisa também. Que te deixa alegre. É uma mulher. Pode ser uma mulher do físico. Aqui na terra dos viventes né. Ou espiritual. Te acompanhando. Te instruindo. Ai gente. Que energia linda. Misericórdia. Amei. Adorei. Não asmei. Asmei. Não aguento mais ouvir esse bordão gente. Gente. Eu vou tirar mais umas cartinhas para o Brasil. Para o mundo tá. E ó. Se você não é a minha aluna ainda. Te prepara que a tua vida vai mudar. Ai gente. Vai ser maravilhoso. Vocês tem que entrar nesse grupo lindo. Maravilhoso. Vamos lá. Ver se a cigana fala mais alguma coisa para o Brasil. Para o mundo. Nossa. 15 mil pessoas na live hoje. Maravilha. Ó gente. Aqui já mostrou de cara. Tá. De cara. Lembra que eu tinha falado para vocês. De um desencarne. De uma cantora internacional. Isso se concretiza. Lembra que eu falei da questão dos aparelhos. Os aparelhos são desligados. Mas não sei se vai sair na mídia. Mas isso acontece. Tá. Ó. Eu vejo uma influencer. Ela tem cabelo escuro. Ai credo. Lembra que eu falei da questão do feminicídio. Que era para cuidar. Ela sai com o cara castanho. E esse cara. Ele derruba ela de algum lugar. E ela fica na UTI. Tá. Ele derruba ela de algum lugar. E ele fica na. Ela fica na UTI. E. Ó gente. Eu vou falar de novo para vocês. No dia 17. Vocês não me saiam de casa. Se vocês puder. Fica em casa. Chega me dar um calor aqui. Se vocês puder. Fica em casa. Vocês fiquem. Sabe qual que é a sensação que eu tenho gente. De um anjo da morte. Deus que me perdoe. Rondando as pessoas. Então assim ó gente. Já avisei. Tanto que eu ia inaugurar. O. O. O grupo no dia 17. Eu não vou. Eu vou inaugurar no dia 18. Tá. A energia tá péssima. Então rezar. 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 E rezar. Certo. Aqui ó. Gente vai ter. Como se fosse. Um evento. Algo grande. Uma comemoração. E nessa comemoração. Vai dar um baita de um bafafá. E vai dar problemas. Relacionados a eletricidade. Ou a luz. E isso vira notícia. Tá. Então alguma coisa. Virando notícia. Gente. Meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa. Em metáforas. Vai ter mais. Em algum lugar. Só que eu não posso falar. Porque eu fui censurada. Mas eu vou pedir. Pra que no Paraná. Se tenha um cuidado. Maior. Eu não posso falar. Gente. Eu não posso. Porque. Meu Deus. Me crucificam. Me fazem de tudo. Só falta me pregar na parede. Me colocar. Eu só peço. Que no Paraná. Por favor. Gente. Cuidado no Paraná. E também vejo em outros lugares. Que vai ter muitos ataques. Tá. Cuidado. Se eu pudesse falar. Gente. Que pena. Que a sociedade é tão hipócrita. De vez em quando. Gente. Algo referente. Ó. Âncora. Mar. Algo duro. Geleiras. Algo referente. Às geleiras. Trazendo. Perigo. Doenças. Fungos. Bactérias. E descontrole. Da natureza. Nossa senhora. Misericórdia. Cheguei a ficar nervosa aqui gente. Porque. O bom seria esclarecer né. O bom seria esclarecer. Mas vai esclarecer de que jeito? Vamos ver aqui. Ó. Ó. Vocês sabem que a carta. Do urso. Pra mim. Representa. A Rússia. Né. Coração. E navio. Alguém da Rússia. Está viajando. Ou vai chegar. No Brasil. Fazer um acordo. Aquele acordo que eu falei. Então. Quando isso acontecer. É. Vocês vão lembrar de mim. Tá. Gente. O pessoal está pedindo muito. De quem é esse colar. Esse colar é da minha loja. É da Daniele Acessórios. Tá. Deixa eu só anotar o nomezinho dela aqui. Pra vocês poderem comprar. É da Águia. Tá gente. Daniele. Cadê Daniele? Daniele. Daniele. Eu vou. Não sei se eu vou conseguir marcar certo aqui. Vejam se vai gente. Pro. Pro Insta dela. Aí eu vou explicar pra vocês. O que significa. Tá. Vocês sabem. Que a Águia simboliza a força da mulher. Ela vem. Olha que lindo gente. É esse brinco. Eu gosto de brinco grande. Mas tem o pequeno. Eu vou usar muito no grupo. Tem o anel. Tem a pulseira. E tem essa choker. Que a gente fala né. Aí tu pode usar só ela. Bem apertadinha. Ou ela. E o colar. E tem a preta. E tem a azul. Azul eu vou usar amanhã. Ela é maravilhosa. Tá. Eu amei esse brinco. Vocês vão me ver muito com esse brinco. É da minha lojinha. Em parceria com a Dani. Que é ela mesmo né. Que produz. Ela é excelente. Maravilhosa. Então é só chamar ela aqui. Vocês estão todos energizados. Vocês sabem que eu amo energizar. E trazer prosperidade. Águia. Águia. Tá. Gente. Eu me assusto com as minhas previsões. Porque eu sei que acontece. Só que também é por isso. Que eu estou meditando com vocês. Antes. De entrar em live. O bom de tudo isso. É que as pessoas que são sensitivas. E médiums. Elas vão. Ter cada vez mais. Sensibilidade. Visões. Tá. Muito. Muito mesmo. Só deixa eu ver uma coisa aqui no Brasil e no mundo gente. Pra me clarificar uma coisa. Brasil e mundo cigana. Ó gente. Vai ter uma coisa boa aqui. Vai ter um menino. Um menino. Não sei se é menino na verdade. Uma. Uma criança. Que vai para outro país representar o Brasil. Muito inteligente. Vai dar orgulho para o nosso Brasil. Tá. E aqui também me mostra. Uma atleta. Juvenil. Ganhando. Grande destaque. Tá. Então. Um me parece ser uma ideia inovador. A outra me parece ser uma atleta. Trazendo alegrias para nós. E temos que valorizar, né. Uma mulher grávida traída. Uma mulher grávida traída. Um escândalo envolvendo uma juíza. Pode ser até mesmo um desencarne, gente. Cuidado. Pelo amor de Deus. Muitas mulheres fazendo... Olha que legal isso, gente. Que eu vi aqui. Muitas mulheres fazendo grupos para ajudar outras mulheres. E é o que realmente está acontecendo, né. Muitas mulheres empreendedoras criando coisas. Inovações, tá. Uma mudança muito grande no AP vizinho. A gente chama de AP vizinho, mas é no TIC. Uma mudança muito grande que vai irritar pessoas. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu vi o desencarne. E o espírito da morte rondando. Aquelas Kardashian, se fala, né. Elas são mulheres muito bonitas, né. Vai ter um desencarne. Eu vejo uma magia feita para aquela família toda. Vai começar a acontecer coisas estranhas, tá. E vai virar público. E uma dessas pessoas pode haver um desencarne. E a outra pode haver um... Tipo, uma esquizofrenia muito forte. De medo e de pânico. Cuidado. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Espera só um pouquinho. Sobre o BBB 2024, me veio na cabeça uma coisa muito estranha, gente. Esse BBB, ele vai ter muitas mudanças, tá. Não sei, gente, mas... Vai ter até uma mudança legalzinha, tá. Não é ruim. É como se fosse não só pessoas famosas. Mas tivesse alguém muito merecedor. Não que as outras pessoas não sejam merecedoras. Mas vai ter alguém muito merecedor ali. E a história de vida ou de família desta pessoa é muito incrível. É muito incrível. E esta pessoa carrega um brilho muito grande. Vai se destacar muito. Vai carregar multidões, tá. Esta pessoa. Gente, me veio na cabeça também uma cafeteria. Misericórdia. Uma cafeteria onde vai ter um assassinato dentro de uma cafeteria. Ou de um lugar de lanche. Que vai virar notícia. Meu Deus do céu. Gente, tem muitas coisas que eu queria falar. Ultimamente, minhas previsões estão assim, ó. Acontecendo muito rápido. Muito acirradas. Porém, eu também não posso embugar vocês de previsões. Né. Eu não posso embugar vocês de previsões. Por quê? Ó. Lembra que eu falei pra vocês de um trem? Uma vez, descarrilhando? Ano passado. E que aconteceu? Vai ter algo assim também, tá. Vai ser algo assim acontecendo. Ai, molhei aqui. Vai ter algo assim acontecendo também em outro país. Novamente, algo relacionado a um trem. Como se ele fosse descarrilhar. Ou como se ele fosse, não sei. Alguma coisa que se transforma... Todos os brincos que você usa na live e vende na loja. Sim. É só chamar a Dani, tá, gente. Pessoal... Deixa eu só fazer umas previsões pra vocês aqui na live. Tem uma pessoa aqui que ela tá esperando a resposta de um trabalho. Tá. Ela vai conseguir esse trabalho. E quando ela chegar nesse trabalho, ela não vai ser uma simples vendedora. Ela logo em seguida... Ela vai ser gerente. O espiritual fala que ela vai ser cabeça... Não cauda. Tá. Tem uma pessoa aqui que vai ser livrada de um acidente com a família. Vai estar ela e mais três pessoas. Um homem, uma mulher e uma criança. O carro dessa pessoa é branco. Ela vai ter um livramento. E ainda ela vai mandar o testemunho, tá. Que ela teve um livramento dia chuvoso. Tem uma pessoa aqui que comprou o e-book e tem um valor aproximado, tá, gente. Que a cigana também não conseguiu interpretar 100%, né. Aproximado de 78 mil reais para sair. É lógico que sempre tem o desconto do advogado. Mas mais ou menos uns 60 e poucos mil ela vai ganhar. E ela vai contar o testemunho aqui pra nós na live, tá. Tem uma pessoa aqui que o sonho do esposo dela é comprar um caminhão. Que legal. O sonho é comprar um caminhão. E vai se concretizar um caminhão vermelho. Tem uma pessoa aqui... Deixa eu só anotar os números que a cigana tá falando que vem muito rápido. Ai, cigana. Espera um pouco, criatura. Pera lá. Ai, saiu meu filtro. Meu filtro. Vamos deixar sem filtro mesmo. Então, assim, ó. Tem três números, tá. Mil e um. Quem mora na casa mil e um. O espiritual tá trazendo muita prosperidade pra essa pessoa. Mil e um. Na casa cento e oitenta e dois, tá. Cento e oitenta e dois. Novecentos e três. Eu vou falando e vocês vão anotando, tá. Novecentos e três. Quatrocentos e setenta e três. Quinhentos e onze. Setecentos e um. Cento e noventa e oito. E zero setenta e sete. Eu vou repetir aqui. Ai, deixa eu colocar o filtro, né, gente. Cento e oitenta e três. Sericórdia. Pera lá, gente. Eu não vou ficar sem filtro, mas nem a pau. Não vou assustar ninguém aqui. Só um minutinho que eu vou achar o filtro que eu gosto. É. Me horrorou. Vou botar uma cor, pelo menos, senão eu vou assustar as pessoas. Vamos lá. Vou repetir os números das casas que vão ser literalmente abençoadas e visitadas pelo espiritual. Ó, 198, 1001, 903, 473, 511, 701 e 077, tá? Hoje, eu vou fazer algo que faz tempo que eu não faço, que é passar números da Mega Sena. Não sei porquê que o espiritual me comentou que era pra mim fazer isso, tá? Então, anotem aí. Peguem um papelzinho, anotem, peraí. Ah, tem uma pessoa aqui na live que ela tem aquela doença, não é vitiligo. Eu não sei como é que é, gente, uma doença da pele, isso incomoda muito ela. Deus vai dar uma grande cura pra essa pessoa, que quando esfria, aquilo ataca mais. E Deus vai ajudar, Deus vai suprir isso na vida dela, tá? Vamos lá, que eu vou passar os números da Mega Sena pra vocês, vocês anotem aí, tá? E assim, ó, não me venham com essa história de que, ai, se eu soubesse, jogava. Tu quer acreditar, tu acredita, se tu não quer, tu não joga. É simples. Não obrigo ninguém, tô dando de graça ainda aqui, né? E vocês ficam brigando comigo. Então, vamos lá. Deixa eu fechar os meus olhos e anotando. Então, 03, 09, 11, 34, 37 e 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 03, 03, 09, 11, 34, 37 e 33. Primeira sequência, vamos à outra. 46, 48, 57, 12, 60 e 51. 12, 60, 51, 57, 46 e 48. Tá? Vamos à outra sequência. 10, 13, ó, tem bastante o número 33. 10, 13, 33, 41, 54 e 55. E agora eu vou dar os números aleatórios pra você jogar. Lembrando que nos e-books todos eles têm números, tá? E também no grupo, quem entrar vai ter sempre. Vocês vão amar sempre dentro daquele mês, né? Vamos lá. Então, números para outros afetos. 7, 44, 1, 912, 802... Ai, essa caneta tá falhando, peraí. 802, 555, 333... Agora, eu falei 363, agora é assim. 3.338, 912, 816, 791, 008, 003, 117, 714... 900, 900, 900... E 1.372, eu vou repetir, tá? 555, 333, 333, 333, 912, 816, 791, 008, 003, 117, 714, 900... E 1.372, é 2. Então, gente... Faça o bom proveito desses números. Podem fazer como que vocês quiserem. Usar eles pra conquistar desejos. Usar eles pro que vocês quiserem, tá? Então, assim, ó. Não me venha com essa história de... Ai, eu jogo e nunca ganho. Cadê a lei da atração? Cadê a lei da atração, criatura de Deus? E eu tô passando porque eu quero passar. Me deu vontade de passar. E vai fazer bem pra vocês, tá bom? É uma pena eu sair da live agora com quase 18 mil pessoas. Na verdade, deu 18 e pouquinho, né? Quase 20 mil pessoas. Estou muito feliz. Queria dizer que eu amo vocês. Queria dizer que vocês me fazem muito bem. É uma terapia pra mim também estar aqui. Gratidão. Gratidão, 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 gratidão. Se alguém tirou print das 18 mil na live, me mande. Eu queria dizer que vocês são maravilhosos. Eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Então, a única coisa que eu vou te pedir é pra deixar um like. E se você for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Chaline. O Instagram dela está aí na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil. E a próxima ou menos. E aí Ele está aí E aí E aí Obrigado.